Agora só restou eu e meu violão Que de saudade dela faz daurão-dão-dão Bebendo noite e dia nessa solidão Coitado do meu fígado e do coração Saudade do daurão-dão-dão Foi o melhor presente do mundo que alguém poderia me dar Nem passou uma semana e eu já aprendi a tocar Era só um solinho de nada, mas ela adorava escutar Foi a melhor fase da minha vida, mas se eu pudesse eu queria pagar Porque ela teve que ir embora Agora só restou eu e meu violão Que de saudade dela faz daurão-dão-dão Bebendo noite e dia nessa solidão Coitado do meu fígado e do coração Que de saudade dela faz daurão-dão-dão-dão Bebendo noite e dia nessa solidão Coitado do meu fígado e do coração Que chora, implora e pede a volta Cada gole que eu bebo é daurão-dão-dão-dão Coitado do meu fígado e do coração Foi o melhor presente do mundo que alguém poderia me dar Nem passou uma semana e eu já aprendi a tocar Era só um solinho de nada, mas ela adorava escutar Foi a melhor fase da minha vida, mas se eu pudesse eu queria pagar Porque ela teve que ir embora E agora Agora só restou eu e meu violão Que de saudade dela faz daurão-dão-dão Bebendo noite e dia nessa solidão Coitado do meu fígado e do coração Agora só restou eu e meu violão Que de saudade dela faz daurão-dão-dão Bebendo noite e dia nessa solidão Coitado do meu fígado e do coração Que chora, implora e pede a volta Cada gole que eu bebo é daurão-dão-dão-dão Daurão-dão-dão-dão-dão-dão-dão-dão-dão-dão-dão-dão-dão-dão-dão-dão Coitado do meu fígado e do coração Coração